Chegou a soberana que mora no centro Olá amigos e migas do Portal do Negão, vamos curtir mais um vídeo da série Histórias de Carnaval Agora vamos ver a história do que é considerado o mais polêmico de todos O Carnaval de 2014, em que todas as escolas de samba do grupo especial foram declaradas campeãs Então deixa o seu like, se inscreve no canal e vem curtir com a gente Em 2014, nada havia mudado na organização do Carnaval Manauara O prefeito de Manaus era Arthur Neto e o governador do estado do Amazonas era Omar Aziz A emissora de TV detentora dos direitos de transmissão do desfile das escolas de samba do grupo especial Era pelo segundo ano a TV Tiradentes, uma emissora local sem filiação com nenhuma rede nacional Mesmo em meio à crise financeira que abalava o Carnaval de Manaus em 2014 As escolas de samba dos grupos de acesso, foram verdadeiras guerreiras E ao contrário das escolas de samba do grupo especial, não só fizeram carnaval como seguiram o regulamento A campeã do grupo de acesso C, foi a escola de samba Vila da Barra, com um redo café, o mito, a história, uma mania que percorreu o mundo e chegou ao Brasil No grupo B, a campeã foi a escola de samba Império do Havaí com um redo, Omar, responsabilidade e seriedade, uma homenagem ao governador Omar Aziz Em queda livre, estava a mocidade independente do coroado, que ficou em último lugar e caiu em 2014 para o grupo C Lembrando que essa queda começou lá no grupo especial em 2012 Foi assim ao som do birimau, faço o meu carnaval, unidos pelo mesmo ideal Com a tabaco, bandeira e a gogô, a capoeira, o município jogou Com a tabaco, bandeira e a gogô, a capoeira, o município jogou No grupo de acesso A, sete escolas disputavam a vaga no grupo especial E quem levou o campeonato foi a escola de samba Império da Camélia Com um redo, celebrando a cultura, Camélia brinca às festas do meu Amazonas Com a tabaco, bandeira e a gogô, o município jogou No mesmo caminho do coroado, estava a presidente Vargas que depois de uma rápida passagem pelo grupo especial em 2013 No carnaval 2014 ficou em último lugar no grupo A, sendo rebaixada para o grupo B Na fase pré-carnaval houveram vários fatos que prejudicaram o carnaval Dias antes do desfile oficial, o corpo de bombeiros interditou o sambódromo Por conta do local não está em condições de receber o grande público Houve também o corte dos serviços de água e luz dos galpões Onde as escolas de samba do grupo especial constroem suas alegorias O Ministério Público e do Trabalho também fizeram cobranças sobre a legalização dos profissionais Que trabalhavam nos galpões e suas condições de trabalho Outro ponto que também prejudicou algumas escolas Foi o fato do governo só ter liberado a verba às vésperas do desfile Mas o fato que mais prejudicou mesmo, foi a torrencial chuva que caiu na noite do desfile A chuva que começou logo no início da noite de sábado se seguiu até o amanhecer de domingo E prejudicou bastante o andamento das escolas Assim como também imbeu a presença do público no sambódromo Que segundo a polícia militar não passou de 100 mil torcedores Com tantos problemas, o que se viu no dia da apuração Foi ainda mais lamentável Após uma reunião com os oito presidentes das escolas de samba do grupo especial Veio a decisão de se tornar todas as oito escolas campeãs e queimar as notas dadas pelos jurados Sem levar em consideração, o trabalho que os jurados tiveram Os gastos do governo com dinheiro público e principalmente a opinião do povo Como todas as escolas foram declaradas campeãs, então vamos especialmente nesse vídeo Mostrar um pouco de cada uma seguindo em ordem alfabética A vermelha e branca com o enredo, Ernels Assado, uma estrela em cena Conquistou seu sexto título no Carnaval de Manaus O último título havia sido em 2009 Brilha a estrela mais querida da cidade As cortinas se abriram As luzes da Vivalda vão brilhar E encantando a plateia A diva Ernelsa E a minha escola vem mostrar No tocar dos clarins Dionísio anunciou Na leveza tão sincera A escola de samba da Cachoeirinha, Andanças de Ciganos, defendeu o enredo Vou às Compras, que legal Meu destino é a Marechal, conquistando-a e seu segundo título O primeiro havia sido em 1984 A vermelha e branca do centro de Manaus Conquistou seu segundo título com o enredo Marapatá, a Ilha Encantada dos Mitos Portal de Manaus Passarela dos Ritos O primeiro título da escola foi em 2001 Vem brincar, cantar, vestir a fantasia Verde e branco é minha paixão Salvando na imaginação Vem reviver Vem reviver A mágica inocência O brilho do olhar Reacender o lume da infância Se emocionar Despertar Com o enredo, centro de amor, centro de vida, história e alma de um povo A Aparecida foi bicampeã do Carnaval de Manaus Mais um título pra verde e branca do centro da cidade Lugar bom que não tem idade Encontro com a felicidade No porto de Leio, um cantinho O sol que me aquece na beira do rio Belas Histórias da mão que eu vou te contar Reconstruir De novo que vitalizar Memórias à luz do ar A verde e branca da zona sul Reino unido da liberdade Conquistou seu nono título Defendendo o enredo No reino do Carnaval Já sorri, chorei, sandei E a liberdade conquistei Eu sou do morro e no Carnaval Sou rei Vou navegar Sem medo Porque quero me extravar O mundo que o livro Pode revelar O cura é a libertação Vou me banhar No hiacho de tantas riquezas E na mulher luz de beleza divindas É na floresta ópera A sem compromisso com o enredo Máquinas da liberdade Que incendeiam os corações A história da motocicleta Desde Leonardo da Vinci Garantiu seu segundo título No grupo especial A vice-campeã de 2013 conquistou seu primeiro título em 2014 Com o enredo José Aldo Prata da Casa Ouro do Mundo A escola foi uma das mais prejudicadas pela chuva As alvoradas reportando sonhador Sobre o luar da Amazônia Floreceu Gosto marcado que a história consagrou Vamos lá Quando o tempo faz o seu corpo sagrado Jovem alto é lançado a palpação O garragio vencedor Bateu a formeador Em cada round mais um monstro vai ao chão Menino junho A vitória regia com o enredo Da África ao Amazonas Da escravidão à liberdade 130 anos da abolição da escravatura Conquistou seu décimo primeiro título O último havia sido em 2010 Bom galera Assim foi 2014 Com toda certeza O mais polêmico carnaval de Manaus Mas a chuva passou E ainda tem muita história pra contarmos pra vocês Então deixa o seu like Se inscreve no canal E toca no sininho Pra receber as notificações dos novos vídeos E comentem se querem continuação dessa série Balança, balança Praça 14 de janeiro A festa da negritude Não tem hora pra acabar Dança, jogo, capoeira A gente sabe Tchau Tchau